Olá amigos, bem-vindos a mais uma mini aula sobre as peças que encontramos no livro Iniciação ao Violão, de Enrique Pinto. Neste caso, vamos ver a falsa de Ferdinando Carulli, que foi um compositor e violonista muito importante para a história do instrumento e com um bom sucesso em vida. Carulli nasceu em 1770, o mesmo ano de Beethoven, nasceu na Itália e no início do século 19 o encontramos em Paris, onde teve grande sucesso como professor e concertista. Por volta de 1811 ele publica seu primeiro método de violão e é ali onde encontramos esta balsa que aparece no livro Iniciação ao Violão. No livro encontramos a partitura assim. E eu vou lhe mostrar como se vê essa partitura no original desse primeiro método de Carulli do início do século 19. Nos encontramos ela desta maneira. Tem algumas diferenças, não de notas, neste caso, mas da maneira de escrever a música, que vamos comentar depois. Vamos relembrar como soa a peça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vocês notaram que eu fiz a repetição tanto na primeira volta quanto na segunda. Num caso como uma dança, que é tão breve inclusive, isso era completamente normal. Noutros casos, nós sabemos que quando se repete a primeira parte, é realizada sem repetições. mas vamos ver cada detalhe tranquilamente. Aqui, nesta partitura que, como lhes disse, é extraída do método de 1811 publicado em Paris, nós encontramos que o título está em alemão, que era típico para este gênero, apesar do texto não estar em alemão neste caso. E, também, outra coisa para notar é que a balsa aqui está notada em 3 oitavos. Isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas uma vez que leem cada vez mais música do século 19, vão encontrar a frequência grande de aparições de balsas. três balsas escritas em 3 oitavos. Um dos exemplos mais importantes da época o encontramos no segundo movimento da incrível Sinfonia Fantástica de Héctor Berlioz, de 1829, onde escreve uma balsa para a orquestra gigante em 3 oitavos. E o gênero é exatamente o mesmo. Outra coisa que chama a atenção é que não aparecem aqui, como estamos acostumados, as hastes das notas para baixo. em nenhum momento. Então, vamos ver por que é isto. O que se aparece, claro, são os símbolos de repetição que tínhamos falado e o DC e o FINE, que está um pouco apagado pela época, mas dá para ver. Algumas pessoas se perguntam quando veem principalmente as letras DC, o que significa isso. Mas é bem simples. DC é a abreviatura de DA CAPO, que significa, isto está em italiano, significa DA CABEÇA. E FINE, FINE. Então, significa que o compositor quer que a música termine aqui. Mas é lógico que não vai terminar sem ter tocado esta parte. Então, tocamos tudo isto com as repetições, depois tocamos o próximo que vemos e quando encontramos o DC, às vezes escrito por extenso, DA CAPO significa DA CABEÇA, ou seja, do início da música até onde esteja escrito final, que neste caso é aqui. E como lhes disse, pode ser feito, em caso de uma peça curta, com as repetições. Também poderíamos não fazê-las, como vai ser o caso dos minuetos, por exemplo, das sonatas, sinfonias, etc. Nós vamos ver então a próxima, que está aqui. Este, vocês podem ver que já tem outras indicações. Agora está escrito de uma maneira diferente, base, tem um número 1, e aqui está errado, colocou um 6, mas é evidente que está errado. E aqui sim temos as notas com a haste para baixo. Mas uma coisa que temos que ter em conta no século XIX, nos livros do século XIX, é que o ponto de aumento, vamos encontrá-lo muitas vezes, onde ele aparece na proporção da figura e não do lado dela aqui. De maneira que, aqui temos uma semínima, que seria a primeira colcheia, a segunda colcheia e na terceira colcheia está o ponto. Então, não é um ponto destacado, é um ponto de aumento desta nota. Aqui vocês podem ver isso em todas. Aqui temos a pausa. Na versão anterior, vejam que não tínhamos essa pausa. As notas estavam escritas desta maneira. Então, esta primeira escrita era mais típica do século XVIII e começo do século XIX, onde a música para violão se escrevia em estilo violinístico, isto é, com as artes na mesma direção. Mas, isto que lhes mostrei aqui, é do próprio Carulli. E é uma peça, que também acontece a ser a primeira, do método de 1825. É dizer, 14 anos depois da publicação do primeiro, ele publica outro, onde utiliza vários materiais do primeiro método, opus 27, mas está colocado de uma maneira diferente. Já há novas explicações, as peças estão colocadas em uma ordem diferente, segundo o próprio autor, com um conteúdo didático melhor programado, etc. E já para esta época, encontramos, então, a escrita com as duas vozes, as artes para cima indicando uma e as artes para baixo, outra. Com essa exceção que lhes disse, que já não encontramos nas partituras modernas, de ver o ponto no final da duração da nota e no início dela. Mas aqui também temos o DC e o FIN. Vejam que aqui não foi escrito FINNE, como aparece em italiano, mas FIN. Então, essa partitura também, de Carulli, mais de 1825. E vou lhes mostrar aqui como se vê as duas juntas para comparar. É bastante interessante essa comparação, mas a música é a mesma. E, basicamente, o que temos para trabalhar nesta peça, que já nos coloca, que tem estilo de balsa, é justamente uma melodia muito singela, claro, no polegar. E o acompanhamento, aqui, com esses dois dedos que vão atuar em unidade por contato. Isto é, em vez de termos os dedos separados, os juntamos, de maneira que eu posso fazer um movimento só que vai mexer os dois. Estas são unidades por contato. E aí temos... E aí temos... Para trabalhar... Quando temos a pausa, em um quarto compasso, é importante que realmente nada fique suando. E aí temos uma sesão contrastante, em La menor, que vai vir aqui. Onde a melodia passa para o superior. Porque o baixo é sempre em La e Mi. Aqui o que temos que ter cuidado é... Quando eu toco o La, depois de ter tocado o Mi, Temos que abafá-lo e vai ficar suando de esta maneira. Então... Aí vocês veem, vou fazer em câmara lenta, toco o Mi. Agora toco o La, e imediatamente o polegar vem abafar o Mi. Esse cuidado que tem que ter nesta peça toda. E basicamente ter dois planos. Então, um para este... E outro para o acompanhamento. Porque se toco igual fica... Um pouco grosero, né? Então... Um pouco grosero, né? Então... E aí, de repente surge a melodia... A segunda parte... Um... 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 que escreveu, de Ferdinando Carulli. Então, no primeiro exemplo, encontramos no método de 1811, o primeiro e mais famoso, o Opus 27, e o segundo exemplo é do método Opus 241, de 1825, que, como lhes disse, reelabora muito material que ele já tinha feito, mas é um método sustancialmente diferente. Estão convidados a assistir as próximas mini-aulas e vos convido a se suscriberem ao canal. Um abraço!